E falha rapaziada aqui o tio, trazendo mais um vídeo pra vocês E dessa vez aqui trazendo mais um react E hoje vamos reagir ao vídeo O Nananá de Dibris Paródias de Futebol Bond R300 do Fute Paródias Vai ser a paródia da música que mais dá sono Porque o Naná Entendeu a piada? O Naná, vamos Naná Entendeu a piada? Diz que entendeu a piada Então vamos reagir aqui no final de conversa sobre o vídeo e tudo mais Não esquece de seguir as redes sociais Tá na descrição, tem snap, twitter, instagram, tá tudo aí embaixo Dá uma conferida Que é muito importante pra você ficar aí por dentro do canal Já se inscreve, botãozinho vermelho é de graça Não vai custar nada, eu acho Então vou deixar de enrolação, já me ajeitei aqui na tela E go! Vai, esse é o Futebol Paródias, hein? Produzindo mais uma paródia de Dibris É o Futebol Paródias, origina Vai tomar Vai tomar Se te arriscar vir pra cima Sem fechar as perninhas Eu vou te canetar, vai tomar Adoro demais esses Dibris, mano Vem vídeo de Dibris Nossa, duas vezes, mano Eu levantava e ia embora, né? Quem foi que disse que tu vai me parar Vai ficar desnorteado com esse Dibri que vou dar Esse cara ficou tudo torto ali, mano Olha o Neymarzinho no Santos Eu lembro desse lance, mano Ele vai erguer o Neymar, quer ver? Caramba, Neymar Vai, ou vai tomar Ou vai tomar Um Dibri clássico igual elástico intergaláctico que eu vou te dar Vai tomar Vai tomar O Tadinho chegou distraído e tomou Rorim de calcanhar Nossa Olha o Neymar Então pode escula, chá, Neymar Então Dibra, vai Então vai E aí, Neymar Solta o Dibri aí de novo Tinha o Ronaldinho na Thumb, né? Vamos ver se vai aparecer o Ronaldinho Aí, ó Ó o Ronaldão no Corinthians Dibris no gordo Vai tomar Se te arrisca, vir pra cima Sem fechar as perninhas Vou te canetar Vai tomar Vai tomar Um forte zica que desequilibra o milho cara e faz ele sentar Quem foi que disse pra tu vir me marar Quem foi que disse que tu vai me parar Eu vou te deixar deitado no gramado a lamentar Nossa, esse lance eu lembro Cristiano Ronaldo com o piquezinho ali E além de tudo ainda vou esnobar Olhar pra um lado e pro outro tocar Contra de onda Caramba, puxão Vai tomar Vai tomar Vai tomar Um Dibri Pra se igual Elástico Intergalático Que eu vou dar Ou vai tomar Ou vai tomar O coitadinho Só o clássico River Boca Mano, que dó dos caras, velho Tipo, passa a caninha O Dibri O cara dá um desespero na pessoa, né? Agora acabou Vai ficar só com a tela do Ronaldinho, né? Foi rapidinho até Que até que foi curta essa daqui Vamos conversar um pouco Sobre o vídeo, então Esse aqui foi o react do vídeo O Nananad de Ibris Paródia de Futebol Bom de R300 do Fute Paródias Bora falar um pouco sobre a música Primeiramente, Fute Paródias volta com a frequência Não fica sumido assim, cara Precisamos de paródia de qualidade Infelizmente, você tá postando menos Posta mais Brincando, tô brincando Não sei o que aconteceu, né? Mas diminuiu a frequência, sim Mas, cara, continua do mesmo jeito as paródias Uma melhor que a outra A última que eles fizeram foi do Brasileirão, né? E, cara, eu adoro quando eles fazem paródia Envolvendo drible Porque são duas coisas que eu gosto E uma, sabe? Tipo, tem hora que eu pego e fico, tipo, muito tempo Só vendo drible de futebol, sabe? E tem hora que eu gosto de ficar vendo paródia Então pega os dois juntos É o Fute Paródia Então, cara, curti demais Espero que vocês tenham curtido minha piadinha No início, né? Ô Naná, música de sono Só piada de qualidade Caramba, Neymar, vai Ô, vai tomar Ô, vai tomar Caraca, vai ficar na cabeça agora Ô Naná já ficava Agora vai ficar Ô, vai tomar Que nem eu falei ali no final Cara, dá uma dó De ver a reação da pessoa Que tomou um drible Uma caneta Ou elástico, sei lá Que geralmente Quando é caneta mais, né? Mas, geralmente O cara tomou o drible, mano Bate um desespero na pessoa Ou ela desiste do lance A pessoa cai Tipo, acabou Morri aqui Tem muitos caras que acontecem isso Ou o cara, mano Bate um desespero Pra não terminar o drible Ou algo do tipo, sabe? Tem um lance ali no final Que o cara ficou Saiu puxando a camisa do mano E teve aquele lance Do Neymar No São Paulo Que faz muito tempo Quando ele jogava no Santos Cara, ele ficou dribando o cara Pra todo lado Chegou uma hora Que o maluco do São Paulo Fala, é, mano Então, beleza Ergueu o Neymar Que deu um mortal no ar Então é assim Tem três fins Pra um drible Dá certo E a pessoa fica caída no chão Dá certo E a pessoa bateu um desespero E tentar não deixar você terminar o drible Ou dá muito errado Com a pessoa te batendo Só tem esses três jeitos E é isso, galera Vamos dar uma olhada nos comentários Pra ver o que a galera achou da paródia Terror 2.0 Ronaldinho O mito dos dribles Cara, o Ronaldinho era lenda Cê é louco Eu não peguei muita época dele Mas é só cê ver os vídeos aí Que cê vê como o Ronaldinho era Eu peguei a época do Ronaldo Fenômeno no Corinthians Eu já tava gordinho Mas cara, até gordo o cara jogava Mano, meu Deus Até gordo o cara jogava pra caramba Humilhava tanto maluco aí Jogando bola aí Com 20 anos Correndo Gordinho O JB Sousa comentou Dribble do gordo Essa parte foi da hora E é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Do react Se você curtiu, deixe seu like Se inscreve no canal Se eu for inscrito Segue as redes sociais Tá tudo na descrição Tem o snap, twitter, instagram Dá uma conferir aí Que é muito importante Principalmente Tô até falando errado O twitter e o instagram Que eu tento responder A galera mais por lá Tá, então segue aí Tá tudo embaixo E até o próximo vídeo E fui